Bom dia, eu fiz um agora a 5 E a 2 me deu de pé E a 1 me deu da minha vida E a 2 me deu da minha casa Por isso eu assumi 1, a 2 me deu da 7 E depois eu comprei Olha o Caí, tá viajando, viajando E a 2 me deu da minha casa 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 Obrigado.